O meu galo canta de madrugada Eu vou lá no pastor e busco a vacada No meu cavalo bom carioca Depois tiro leite e faço queijo Pra reclamar tempo eu não vejo Ainda arranque planta uma joca Arroz, café, linho, barcuba Pra cidade norte nunca vai levar Aqui mesmo no bilão que nós soca Eu tiro o disco do meu rebanho É 10% do que eu ganho É assim que nós toca Eu vou só no banho lá do ribeiro Pra me ajeitar e chegar ligeiro Lá pra igreja que nós deslocar A igreja enche pra todo canto Batismo com o espírito santo Ou todos quando o pastor convoca O pregador tem que ser bem avivado Por nós aqui está acostumado O pregador que é igual pipoca E pula pra cima e se arrebenta Que prega a bíblia e ainda sustenta E se a gente gosta Muitos por aí que tem preocupado Que é muito caro e tá ocupado Na correria faz e sufoca Sei que tudo isso é ilusão Não tem sacrifício nem oração Só tem remelegio e também fofoca Eu sou fazendeiro e sou boiadeiro O mar na igreja é o sobre O trem com nós não entrega paçoca Nós toca viola é porque nós gosta Nós tem esse carbo nas costas E não me bodoca Já vi muito crente na depressão Mas não leva a vida na oração Esse mas parece um crente foca Vive reclamando que é infeliz Mas em tudo ele põe o nariz É também no cheiro que ele loca Obreiro na igreja é desconcertado De rento e mal acostumado Bola igual se osso de mioga Nós não encobre nem passa a mão Aqui nós é tudo de bom coração Nós desce a taboca Nós desce a taboca Obreiro na igreja é desconcertado